Se você está contente Se você está contente Se você está contente Grite, viva, viva Se você está contente Bata palma Se você está contente Bata palma Se você está contente Se você está contente Se você está contente Bata palma Se você está contente Grite, viva, viva Se você está contente Grite, viva, viva Se você está contente Se você está contente Bata palma Grite, viva, viva Se você está contente Se você está contente Se você está contente Se você está contente